Aleluia 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 Agora que eu te conheci, já não posso mais viver sem ti Meu maior prazer é te louvar, todo dia, toda hora, sem parar Reunida com os meus irmãos, com alegria e nessa comunhão Vamos juntos te louvar, todo dia, toda hora, sem parar Aleluia Aleluia Agora que eu te conheci, já não posso mais ver sem ti Meu maior prazer é te louvar, todo dia, toda hora, sem parar Reunida com os meus irmãos, com alegria e nessa comunhão Vamos juntos te louvar, todo dia, toda hora, sem parar Sou Zé de Eixo A, aleluia Te conhecer me faz viver e a verdade anunciar Estava perdido, fui achado, favor não merecido Por isso que sou grato Na comunhão, na alegria e no prazer É ter a sua companhia Intimidade, redenção Liberdade não é estátua, liberdade é cruzazia Amor, perdão Revolução que começou no Calvário A morte trouxe vida e ainda sarou nossas feridas E apagou nossos pecados Mudou vidas, mudou cenários Marcou um tempo antes e depois É Cristo o mediador do novo pacto Ele é o centro, ele é o alvo Aleluia Deus seja louvado Aleluia 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 Aleluia